. 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 Porra! Salve! Meu nome é Ingo! Meu nome é Andrei! O dia chegou, o dia D! Finalíssima da Copa do Brasil! São Paulo e Flamengo! São Paulo joga pelo empate pra ser campeão! São Paulo o mesmo time que venceu o Flamengo no Maracanã e o Flamengo com a mudança! Dei a rascaeta de volta! O Flamengo aí... Rapicou no banco! Rapicou no banco! O São Paulo colocando aí no meio campo mais povoado com o Gerson, com a rascaeta! Então vamos acompanhar esse grande jogo! Esperamos que o São Paulo faça um grande jogo! Campeão! Ele quis esse título inédito! E o Flamengo busca o pentacampeonato pra tentar minimamente salvar o ano que só foi de fechão! Então vamos acompanhar esse grande jogo! O Moropim tá lindo demais! É uma festa extraordinária! Essa torcida merece demais! Mas o Flamengo também tem essas individualidades! Tem que tomar muito cuidado com esse time do Flamengo! Se inscreva no canal! Mete o tempo no like! Ajude o nosso canal! Comentem tudo o que vocês acharam desse jogo! Nos comentários! Beleza? Redes sociais passando aqui do lado! O canal do André Olélio, o link tá na descrição! E o canal do meu parceiro, Adalto Farias, tricolorfetch! O link também tá na descrição! Tudo sobre o São Paulo Futebol Clube! Live semanais e tudo sobre o São Paulo! Valeu? Bora pra esse grande jogo! Esperamos que a gente possa conquistar esse título inédito! São Paulo e o Flamengo, o Lúcio sendo o campeão de Toledo! Valeu! O título inédito pro São Paulo da Copa do Brasil! Valeu? Tamo junto! E bora pra esse grande clássico nacional! Bora! Fala! Chegou o verão! Devo um bagunça tudão! De Nike no Pan! Big Croc no Bonão! Vai receber na frente! Domino o Pedro! Saiu uma cara do bão tentou! Pô! 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 's ça, brinca, amarelo?? Pô! Tá pro meio, caralho! Já dá a entrada! Pmba do cara! A água do carro, seus caras, pô ai!!! Ai, pô! Isso! Fica arrascando a tabela! Vai tomar o gol já, já! Tá vendo, galera? Final, porra! Caralho! Nossa! Nossa! Caralho! Tá no meio! Tá no meio! Aí, caralho! Vamos, porra! Final! Vai! Vamos, vamos te falar! Vamos, vamos te falar! Vai pro fundo, tenta cruzar meu! Tu leva a primeira corda! E completa de esquerda! Tá no meio, tá no meio, tá no meio! Aí, ó! Caralho, caralho! Tu ficou! Vai dar amarelo! Vai dar amarelo! Vai dar amarelo! Vai dar amarelo! Esse cara é um bicho! Mano, ele tá amarelo! Ele tá amarelo, mano! Ele pode bater por um gol! Ele bateu por um gol! Vai dar amarelo! Vai dar amarelo! Vai dar amarelo! Vai dar amarelo! Devolve! Vamos lá, bora pro Pedro! Caralho! Pé direito! Bateu! Sobre o gol! Deixa espaço que vocês vão tomar o gol, caralho! Pedro! Não pode dar espaço, porra! Não pode dar espaço, porra! Na mesma vez! Não dá uma entrada forte de cara, caralho! Tá aqui, velho! Olha lá! Tira o pé, velho! O pulgar dominou! Bateu cruzado! BOOOOOOOL! Tomar no gol, caralho! Não dá uma entrada, caralho, nesses caras! Porra! E no gol! E no gol, dps! Fai na Copa do Brasil! Explode a torcida Mega! A nascaeta pedindo um período também pro Pedro! Rafael saiu! Olha lá, a nascaeta! Caralho! Vai acordar! Não vai acordar, cara! A bola voltou! Testou pro o Simple新amer O diabo! O diabo! O diabo! O diabo! Com caralho! Com caralho! Com caralho! Com caralho do caralho! Seca mais, filha da puta! É, juiz! É, juiz! Caralho! Cadê o cartão, porra? Cadê o cartão, caralho? Seu filho da puta! Cadê o critério, caralho? Aqui nós temos... São Paulo! Salve, salve, rapaziada! Fim de primeiro tempo, meu Deus do céu! Não sei se eu vou estar vivo hoje. São Paulo 1, Flamengo 1. Jogasse de bola o Flamengo aí, tá colocando uma dificuldade imensa no São Paulo, marcando em cima. São Paulo tá tendo dificuldade, mas um jogo bem equilibrado. O Flamengo, pra mim, foi um pouco melhor que o São Paulo, mas o São Paulo equilibrou muito o jogo, principalmente na segunda parte do primeiro tempo. Saiu atrás, né? Teve duas oportunidades ali. O Rafael fez duas defesas importantes. E teve o gol, que pra mim foi um vacilo, de falta de pegada de marcação defensiva. O São Paulo tem que morder mais, tem que entrar mais duro no adversário. É final, né? E deixaram aí o Jefferson construir a jogada, o Pulgar chutou, e a bola bateu na trave, bateu no Bruno Henrique, 1x0 pro Flamengo. O São Paulo continuou em cima, né? Tentou aí e saiu pro jogo. E aí, uma bola, além dessa pretenciosa, cruzamento do rato da direita, sobrou pro Rodrigo Nestor, que pegou de primeira um golaço no cantinho, empatando o jogo. Mas o São Paulo tem que entrar mais duro no Flamengo. Não pode deixar o Flamengo, jogadores com espaço, porque senão o São Paulo vai entrar em apuros se deixar esse time do Flamengo trabalhar a bola. E outra, amarelou nossos dois volantes. É. Prejudicou, com 17 minutos, já tinha dois caras... Não era nem com a nossa, nem pra cartão, velho. Não. É. Os outros do critério. E outra, a transmissão da Globo, dá pra ver nitidamente... Tudo com o Bruno Henrique. Bom, o Lucas deu uma bike, se fosse o Flamengo pro Henrique dando uma bicicleta, amigão. Tava falando até agora. É isso mesmo, é isso mesmo. Então bora pro segundo tempo, se inscreva no canal, dê likes, participa, ajuda em mandar de tricolor. e o São Paulo contra tudo e contra todos. Vamos conquistar, se Deus quiser, esse título. Valeu, tamo junto e bora pro segundo tempo. Valeu, pessoal. Agora voltou, mas sobrou. Fabrício de fora! A bola vai dar direito! Vai matar o mais forte. A bola vai dar direito. Vamos, cara! Vamos, cara! Vai, Macar! Vai, Macar! Bateu pro meu barato, desviou! E foi pela... Vai, Macar! Vai, Macar! Vai, Macar! Tira o Cabo Pares! Vai, Macar! Tava super ganha dos dedos! Eles não pode, né? Fazer foto, senão vai tripar amarelo! Vai, Macar! Vai, Macar! Vai, Macar! Vai, Macar! Vai, Macar! 5,1,2,2! Vai, Macar! Vai tomar o segundo! Tô já falando! Esplantar a linha de fundo, balança o corpo, susto contra as carecas! Corra! Vamos, cara! Rô! Tão lindo, meu Jesus! Que logeira essa transmissão, meu Senhor! Puto, o cara fala até de tiro de neta. Ele comeu esse franguinho da independente, ele voltou mal. Caralho. É rapaz de macaralho. Não marca ninguém. Isso aí. Olha mais. Olha mais. Vamos dar o gol. Vamos dar esse mais. Vamos dar esse mais. Vamos dar esse mais. Mas só o tapa aí. Juntos, nós protegemos Edu. Você tá jogando bem e mal, né? Tem que ser campeão. Tem que ser campeão. Tem que ser campeão. Deixa a partida. Bora, bora, bora. Bora de coração. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Bora, bora, bora. Bora de coração. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Nossa. Vamos, meu filho. Isso, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Puta que pariu, caralho. Passa, olha lá. Vamos, tio caralho. Passa, passa, passa. Porra. Vamos, senta aí, porra. Passaram, vamos, porra. Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Porra. E o São Paulo agora quase se encorreu. O Messi fez o levantamento pra grandeira. Chega o vale de pulgar. Foi mal aqui. PULGAR. Foi mal, juiz. Pelo amor de Deus. Fica se lamentando o dinheiro. Os jogadores do São Paulo reclamaram que a bola teria reconcheteado no braço do Luiz Araújo. Caralho. O Luiz Araújo tava na marca. É o que era agora fácil, mas ele tava na marca. Aí, vamos, Luciano. O cara do bom, Luciano. É esquerdo. O que é o cara do lado de fora? É. Porra. Vamos, caralho. Porra. Pede uma boa da torcida. Ah, 63 mil e 70 mil. Ele vai, o Dom Lucas. Ele corre. Domina bonito. Marcado. Dá um patisseiro. Vai pra cara direita. Agride a área. Ai, ai, o Dom Lucas. Traveu o pé direito. Caralho. Tomando porra, porra. Caralho. Porra, caralho. Vai lá, vai lá, vai lá. Fora de coração. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá de coração. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá de coração. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos fazer a congrência. O primeiro minuto final, senhoras e senhores! A honra da senhora! Vai, caralho! Pega essa porra, caralho! Seu filha da puta! Seu maldito do caralho! Seu pão no cu! Juiz bota é campeão, caralho! Porra! Porra! Campeão, caralho! Porra! Vamos! 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 Chupa! É nóis, caralho! Porra! Campeão, caralho! É nóis, caralho! É nóis, caralho! Isso é nóis, porra! É nóis, caralho! É festa hoje, hein? É festa! Rapaziada! Salve, salve, rapaziada! Campeão! Campeão! Porra! Hoje é festa, quero saber de nada! Título inédito! Esqueça! Esqueça! O segundo tempo de São Paulo deu a bola pro Flamengo Correu muitos riscos Deixou o Flamengo tomar conta do jogo Se segurou bem, mas correu muitos riscos E mereceu ser campeão da Copa do Brasil Por tudo que foi feito E pelo que fizeram com o Dorival no Flamengo Então esse título aí É obra da natureza São Paulo merece ser campeão da Copa do Brasil Pela grande campanha que fez Parabéns pra melhor em campo Rodrigo Nestor No lado do Flamengo Gerson Jogou muita bola Teve muita liberdade Construiu, fez o que quis Mas o Rodrigo Nestor hoje jogou muita bola Desarmou Recompõe defensivamente Chegou na frente Fez o golaço Que deu o título pro São Paulo Valeu, gente! Agora comemorar E vamos curtir esse título Ganhei trezentinho De dois corintianos, hein? Ganhei trezentos reais Valeu! Tamo junto, é nóis! Esse foi o react de São Paulo Campeão! Campeão da Copa do Brasil Título inédito Se inscreva no canal, dê like Se participa, já lhe manda título em color Tamo junto e vamos, São Paulo, porra! Tchau! 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 Tchau!